Oi gente, aqui é a Ebicero, muito antes de mais um vídeo, bom galera, dessa vez eu vim trazer pra vocês o segundo episódio do nosso Hardcore, beleza? Do nosso Hardcore aqui ó, já começou o segundo episódio, como vocês podem ter visto ali na contagem, ok? E bom, vamos terminar de minerar, tá? Vamos terminar de minerar e ver o que a gente tem aqui, cara. Tá, aqui é onde a gente estava, certo? Correto. Mano, aqui tem muita lava e é capaz que a gente encontre Dima, porém, é muito perigoso aqui. Ouro, nossa, o ouro vai ser muito bom, cara, o ouro vai ser muito bom, vocês não tem noção de quanto o ouro vai ser bom, eu não acredito que eu achei ouro. Nossa, isso vai ajudar muito, galera, vocês não tem noção. Eu preciso fazer, ah, já tem picareta, já tem picareta, eu achei que eu não tinha picareta de Iron, mas eu tenho. Onde estava o ouro que eu vi, cara? Onde estava o ouro? Oroinho. Ouro, ali, tá, tá ali. Tem mais pra lá? Tem, oh, ali é mais. Ali é mais, eu achei, hein? Caraca, se for mais a gente tá muito bem. Se for mais a gente tá muito bem, cara. A gente tá extremamente bem, pra falar a verdade. A gente já está muito bem, cara. Porque a gente já encontrou ouro, só que a gente precisa de oito ouros, cara. Se não tiver oito ouros aí, não vai adiantar nada. Tá, vou fazer aqui uma proteçãozinha, beleza. Pegar esses ouros, um, dois, três... Nossa, mentira que só tem quatro. É sério isso? Ah, por favor, mano. Ah, só tem quatro? Preciso de mais quatro. Ali é ouro, ali é ouro, cara. Ali é ouro. Não sei como não ser ouro. Tá, vou fazer o seguinte, galera. Eu vou fazer uma pontezinha aqui. Pra gente ver esse poço de lava aqui, que tá muito bom. A gente deu muita sorte, galera. Muita sorte. Vamos lá. Desce aqui. Desce aqui. Ali é ouro. Ali é ouro. Boa. Boa. Eu vou subir, eu não sei nem porque eu tava descendo. Eu vou subir, que aqui vai ser melhor, cara. Vamos lá. Aqui, beleza. Tá. Pra cá não tem nada. Cara, seria muito bom se a gente contasse, tipo, dois dimas. Só você ter uma espadinha. Já ia ser muito perfeito, cara. Vamos lá. Beleza. Tá, o Luiz e o Poki falaram que eles estão ruins. Tá? Então, isso vai ser muito bom pra gente, cara. O Luiz perdeu muita vida. E o Poki também. Ah, saquei. Foi por isso. Ah, achei que eles estavam ruins de item, cara. Mas do mesmo jeito, é muito bom pra gente. Cara, por favor. Um diamante, qualquer coisa. Quer dizer, diamante. Qualquer coisa não, né? É diamante. Vamos lá. Cara, eu me sinto muito mal gravando um vídeo tão desanimado ou tão falando baixo ou sei lá. Mas eu não posso, tá ligando, galera? Eu não posso falar alto. Tá. Por favor, Ouro. Vem pra mim. Conseguimos, então, fazer já a nossa primeira maçã. Isso vai ajudar a gente, tipo, muito, cara. Tá acabando minhas pedras. E agora, galera? E agora, galera? Eu não posso descer ali porque eu vou perder vida. Aqui eu vou perder vida? Perdi meio. Putz, que chato, mano. Aqui eu não perco. E eu vou colocar aqui, só por preucal. Nossa, ainda bem que a gente tem comida, cara. Achei que a gente não tivesse comida e que eu ia começar a perder vida, tá ligado? Isso vai ser muito horrível. Iria ser muito horrível. Tá, de qualquer jeito, o que eu vou fazer? Vou usar madeira mesmo, cara. Só que madeira vai pegar fogo, né? Isso que é ruim. Tá, vou subir aqui. Pra gente poder pegar esses ferros aqui. E eu acho que a gente já tá bem, cara. Acho que a gente já tá bem. A gente já garantiu a nossa maçãzinha, né? Então vai ser meio que GG. Já estamos bem pra caramba. Meu Deus. Beleza. Vão vindo por aqui. Imagina cair na lava. Nossa, eu me mato. Juro. Eu me mato se eu caísse na lava. Quer dizer, eu já ia morrer no caso, né? Só que... Vamos subir. Vamos subir. Subindo, subindo. Meu Deus, quase que eu caí, velho. Eu gelei até o Tobias agora. Calma. Vamos lá. Andando com calma. Andando com calma. Vamos lá. Deixa eu quebrar isso aqui. Boa. Pronto. Já conseguimos descer aqui. Beleza, então. Tamo bem, galera. Tamo bem. Deixa eu vir aqui nessa água. E pegar mais isso daqui. Mano, aqui a gente tá gastando muito treco, velho. Não vou gastar, não. Eu ia gastar mais madeira, mas não vou gastar, não. Vamos usar assim mesmo. Tá acabando a minha posição já, né? Um minuto só. Aí é chato, velho. Aí é chato que vai ficar muito escuro, cara. Então eu vou fazer o seguinte. Eu já tô com 25 irons. Acho que eu vou vazar dessa caverna. Tá? Porém... Ah! Tive uma ideia. Tive uma ideia. Eu tô na camada mais ou menos da 12, né? Deixa eu ver em camada eu tô. Na 22. Tá. Na 22, no caso. Na camada 22. Quase que eu caí aqui, velho. Meu Deus! Meu Deus, velho. Filho da mãe. Já não ficou metade da minha vida. Metade da minha vida já foi. Porém, eu vou fazer a minha maçã e já vou recuperar tudo. Mas eu acho que eu vou esperar recuperar quando eu tiver com, tipo, muito crítico com a macia da ação. Sai. Sai, 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 sai. Meu Deus! A coelha morreu. Chora pra nós, coelha. Errou, errou, errou. Errou. Morre, morre, morre. Nossa, morreu. Boa. Não perdi nada. Beleza. Tá. Tá. Eu vou pra camada 12, então. Mano, eu buguei. Chora pra nós. Chora pra nós, coelha. Vamos nessa direção, então. Vou nessa direção aqui. Ah, já acabou a minha poção. Tá. Eu vou fazer isso aqui. Porque aí não tem como a gente morrer, cara. Ah, a gente tem. A gente tem. Achei que a gente não tinha carvão, mas a gente pegou. O alfão do mim morreu. Meu Deus. Meu Deus. Os caras estão tomando todo susto, galera. Meu Deus. Olha lá. Ah, mano, aqui já é o fim. Tá, então eu vou fazer assim. Esqueleto ganhou um José. Uh! 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 Boa! Aí é bom, hein? Caraca, eu acho que a gente vai pegar mais 8. Se a gente pegar mais 8, vai ser muito bom. Ah! Pegamos mais 8. Nossa. Mano, eu sou incrível, cara. Eu sou incrível. Um, dois. Pronto. É nessa camada aqui que a gente pega os de maluco da vida. Mano, a gente tá muito bem, galera. Muito bem. Muito bem. Já vai dar pra gente fazer duas... Dois... Ah, porém a gente não tem maçã. Ah, eu vou ter que subir lá. Eu vou ter que subir lá. Senão vai chegar alguém e me matar e eu vou estar com esse tantinho de vida só. Tá. Mano, eu tô escutando esse posto de lava. Eu creio que não é pra minha frente, porque eu sempre tô escutando ele. Deve estar embaixo ou em cima. Então, vamos continuar aqui. Mano, por favor. Preciso muito encontrar a Dima, cara. Preciso muito encontrar a Dima. Por favor. Vamos acender essa redstone e fazer luz. Beleza. Aqui. Beleza. Vamos. Continuando, continuando, continuando. Uh! Achei alguma coisa aqui. Achei alguma coisa aqui. Que bom. Uma caverna normal. É, uma caverna... Uma caverna ruim. Uma caverna ruim. Tá. Ela continua pra lá, né? Só que eu não posso ir pra lá. Então... Nossa, quase que eu caí aqui. Eu não tinha nem percebido, velho. Nossa. Gerei o Tobia de novo. Vou fechar aqui, caso venha um zumbi aqui e me mate. Que não vai ser uma coisa muito legal. Vamos lá. Uh! Ah, então é você que tá fazendo esse barulho, né, filho da mãe? Vem cá, filho da mãe. Boa, já matei. Já matei. Não tem nem que chorar mais, não. Uh! Não tem nada aqui. Só tinha um zumbi no meio de um buraco. Legal isso. Só tinha um zumbi. Tipo, não tem nem saída esse buraco. Então vou deixar aberto mesmo. Que susto. Achei que tinha alguém aqui, velho. Tá. Só tem mais sete players, galera. Só tem mais sete... Uh! Então tá com dois corações e meio. E o Cásio não perdeu nem um coração. O Cásio vai ser minha vítima. Minha primeira vítima. Brincadeira. Deixa eu ver aqui. Ah, mano. Eu não posso gastar tudo isso. Não posso gastar tudo isso. Vai ser só... Só 16 mesmo que eu vou fazer. Tá. Mano, eu preciso recuperar minha vida. Eu preciso de maçã, velho. Maçã ia ser muito bom. Tá. Vamos lá. Continuar aqui. Boa. Uh! Já tá acabando as picaretas. Mentira que eu não vou achar nenhum Dima, né, velho? Está de sacanagem com a minha cara. Que eu vou gastar a picareta inteira e não vou achar a porcaria de um Dima. Eu tô na camada 12. Legal. Acabou a minha picareta e não tem um Dima sequer. Tá. Então eu vou fazer o seguinte. Vamos fazer as nossas coisas já? Começar a fazer as nossas coisas? E... Deixa eu quebrar aqui do lado só pra colocar a minha picareta. Minha picareta não, meu... É fornalha. Pronto. Metade aqui. Coloco isso daqui. E aqui, eu coloco isso aqui. Tá, eu vou colocar... Vou fazer mais uma picareta, mais uma fornalha. Mais duas, no caso. Que a gente tem... Pouco tempo. Mano, o quê? Ele tá com meio coração, mano. Meio coração. O Pock é muito bosta. Meu Deus. Ele, o Pock consegue ser muito ruim, cara. Muito ruim. Boa, Pock. Boa, dedo. Vamos lá. Mano, acho que vai dar... Tomara que dê esses carvões. Morreu por um Creeper. Boa, Pock. Boa. Meu Deus. O Pock morreu por um Creeper. Creeper. Olha as ideias. O Pock morreu por um Creeper, galera. Parabéns, Pock. Você foi um... Um muito ruim jogador, cara. Vamos lá. Vamos lá. Ok. De boa. De buenas. Vou fazer o seguinte, galera. Eu vou fazer uma calça agora. Fazer uma calça. A gente tem que ficar full iron. Ficar bem equipado, na moral, galera. Pronto. Boa. Tamo muito bem. Tamo muito bem. Extremamente bem, cara. Extremamente bem. Vamos lá. Deixa eu pegar isso aqui de novo. Isso aqui de novo. Isso aqui de novo. Boa. Deixa eu ver quanto que tem aqui. É. Vou colocar aqui só pra dividir. Vai. Só pra dividir. É. Vai. Vai, Ourinho. Termina logo pra eu já dividir com coisa aqui ou coisa aqui. É, coisa aqui. Vou dividir já. Já vou dividir você. E aí já era. É nóis que tá. Vamos lá. Boa. Beleza. Beleza. Tamo bem pra caramba, galera. Tamo bem pra caramba. Vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer um capacete. Um capacete. E boa. Já estamos full iron. Isso vai ser muito bom, cara. Muito bom. Eu acho que eu vou fazer tipo uma picareta, um machado. Tudo, tudo, tudo. Pra isso proteger bastante. Vamos lá. É. Já foi tudo, cara. Já foi tudo. Eu vou fazer o seguinte. Vou fazer uma picareta, então. E eu acho que eu vou continuar minerando. Acho que eu vou continuar minerando. Exatamente. Fazer um machadinho também. E eu vou fazer dois baldes. Boa. Dois baldes vai ajudar muito a gente. Beleza. O que eu vou fazer agora? Continuar cavando. Continuar cavando. Ver se eu encontro dimas. Dimas. Porque vamos fazer uma... Mano, só dois dimas eu quero. E ouro. E ouro. Boa. Ouro também vai ser ótimo. Um ourinho e um dima pra gente... Para os inimigos chorar. Aí, boa. Caraca, vamos. Vamos que agora é a hora da reviravolta, cara. Agora é a hora da reviravolta. Vamos lá. De boa. Já tá terminando. Ah, já tá acabando. Nossa, fiz uma vozinha tipo... Já tá acabando o segundo episódio, galera. Vamos lá, então. Vamos mitar isso daqui, cara. Vamos mitar isso daqui. Na real. Uh. Oh. Oh. Outra caverna. Na cabada 12. Isso é muito bom. Tem um Creeper e um Enderman aqui. Vazei. Vazei. Vazei, galera. Galera, esse vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixa o seu like favorito. Se inscreve no canal que é muito importante. E é isso aí. Passa no canal de todo mundo que vai estar na descrição. E, por favor, deixa o like aí pra apoiar e compartilha com todos os seus amigos e tudo mais. Novamente, eu peço desculpa pela minha voz. É porque agora é exatamente meia-noite e meia. E eu não posso falar alto. Então é isso aí. Deixa o seu like favorito. Se inscreve no canal que é muito importante. Um beijão pra vocês. E, valeu.